A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém acreditava que traiu Ele não acontece irmão Não acredite no fiel Não acredite literalmente em seres humanos Porém irmão Duvide sempre, é direito irmão Duvidar Ninguém tem poder Ele pode levar mais para alienação E consequentemente traição Então o poder é popular De cada um Ninguém deve fazer só rap O que o fiel faz Eu espero o fiel Vocês tem que fazer a parada de vocês Não tem dom no rap Mas aí tem postura Atitude Porque nós somos escravos Do que falamos E do que fazemos Irmão, ninguém nasce mais de casa Os homens aqui, através de penetada Transpustam os homens vaginais É a pedagogia da dominação Quem nos transforma em bandidos Quem nos transforma em bandidos É o Estado O seu Estado O seu Estado Quem nos transforma em bandidos É o Estado Geraldo López Sérgio Cabral E os outros Os outros Os outros Estados O seu estado, o meu estado, o seu 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 estado. A indiferia educar, proteger, respeitar, adentrar as favelas de prisão do padrão do rapaz, querer ver o educar, proteger, respeitar, remove a favela e sustentar, apresentar a pedagogia da dominação, a verdade é marginal, que eu venho do senhor lá em mão, e que for certo, para o serviço da sol enriquecer, não quero causar milhão, botar insensíveis, olha na fila do hospital, olha pro seu vizinho, como o inimigo, ajoelhar, pedir pela voz de Deus, olha pro seu e na climatismo, você não serveu, pedagogia da dominação, que eu digo é com força, é da loja da tragação, pedagogia da dominação, caberão na favela, matando os irmãos. O seu estado, 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 o seu estado. O seu estado, 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 o seu estado. O seu estado, o seu estado. O estado de pedagogia da dominação Quem estuda é o senhor da calócia da charge nação Pedagogia da dominação Arroba em São Paulo, matando os irmãos Os papéis bandidos daqui é o estado Os papéis bandidos daqui é o estado Os papéis bandidos daqui é o estado Os seus homens que se punem a lei de novo É o estado, os seus homens que se punem a lei de novo O estado de pedagogia é o estado O seu estado, o seu estado É muito fácil Comprar de problema é um fraco Nossa velha, isso é muito fácil Quem compra a arma é droga E a prova é um fraco estar Com seu braço armado Vou entender como funciona Se eu sou de ser grave, irmão Senão a gente vai ficar se acusando Acha que o inimigo irão os nossos Com outros rivais, só que não Ele joga pra gente se matar Ok? É uma sociedade capitalista Onde poucos Retém toda a riqueza natural Na mão de poucos Morou, irmão? Mas é nessa utopia que eu acredito A gente se uniu, independente de Estado Independente de Iberanina Porque o inimigo é só um O capitalismo e pronto É você Porque você mora em uma casa maior e é você O inimigo é os capitalistas Quem explora Quem explora é a falta de trabalho Eles são os capitalistas e temos que destruir O inimigo é o inimigo O inimigo é o window O inimigo é o inojo Que vai passar O inimigo é o inimigo Não é o inimigo é o terror Mas é o inimigo é oك O inimigo é o ciúdo Cair Obrigado.